Não sei você, mas eu já vivi muitas situações em que eu tive medo, em que eu só pensei em fugir. Muitas situações em que se Deus não tivesse intervido, não sei qual rumo a minha vida teria tomado. Nesse salmo, é exatamente isso que o salmista está sentindo. Medo e vontade de fugir. Você já sentiu os dois juntos? Já sentiu os dois separados? Nesse vídeo, o salmista quer conversar conosco sobre isso. E eu convido você a assisti-lo até o final, porque as lições são preciosas. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão aqui embaixo, se ainda não é inscrito. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele like lindo, que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. E também, me siga lá no Instagram, arroba Diego Nascimento, 316, e você vai ficar por dentro dos bastidores da minha vida. Amém? Então vamos lá. O salmista começa nos versículos de 4 a 7, dizendo o seguinte. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Medo. Quem nunca sentiu medo? Há vários níveis de medo. Há pessoas que têm medo de cobra, medo de tubarão, medo de muitas coisas, né? Mas há situações que nos causam muito medo. Medo de perder a vida, medo de perder o ânimo, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder o grande amor da sua vida, medo de perder a fé. Medos que são realmente um linear, um divisor de águas na nossa vida. Que se esse medo se torna realidade, nós realmente não sabemos o que vai acontecer depois. Exatamente isso que o salmista está dizendo. O meu coração está acelerado. Ele está sendo perseguido por pessoas que querem tirar sua vida. E ele diz os pavores da morte me assaltam. Ele sabe que se for encontrado, vai ser morto. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Eu acho isso muito lindo no salmista, por ele ser sincero. Ele está orando e ele está dizendo isso a Deus. Há muitas situações que impõem medo ao nosso coração, mas nós ficamos naquela negativa. Dizer, não, então assim, está dilacerado, está completamente desestruturado, mas fica com uma confissão positiva que não leva ele a lugar nenhum. O salmista aqui me encoraja a não ter medo de ter medo. Não tenha medo de ter medo. Você só precisa saber o que fazer com esse medo. Conte o seu medo para Deus. É isso que ele está dizendo. O seu medo é tão intenso, é uma situação tão louca, uma coisa tão absurda que ele está sentindo, que ele quer fugir. Você já teve vontade de fugir de alguma coisa, de alguma situação? Eu já. Algumas vezes na minha vida me faltou energia, força e até mesmo fé para enfrentar muitas coisas. E eu só queria fugir. Só queria não estar vivendo aquilo. Só queria não estar ali. Mas quando mesmo eu senti isso, mesmo quando essas coisas me sobrevieram, a palavra de Deus foi como um refúgio, como um escudo para a minha alma. E veja o que o salmista diz sobre isso. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. O salmista fugiu, mas foi para Deus. Ele fugiu para Deus. Foi exatamente o que eu fiz e é o que eu faço. Fuja para Deus. Olha, diga a Deus o que você está sentindo. Deus, eu estou com medo. Estou tremendo de medo. Estou destruído, destruída. Estou inseguro, insegura. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu gostaria de fugir, de sair daqui e deixar tudo para trás. Mas eu não posso. Tu és o meu auxílio. Tu és o meu abrigo. O salmista diz, eu clamo a Deus e o Senhor me salvará. Há pessoas que, mesmo em situações muito difíceis, situações muito adversas, elas continuam no mesmo nível de oração, oram cinco minutos antes de dormir, deitado, coberto. Não intensificam sua oração, não jejuam, não fazem nada. O salmista, não. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ele passava o dia em oração. A situação está difícil? Ore. Ore intensamente. A situação é muito intensa, então ore muito. A situação é muito intensa, então jejue muito. Intensifique a sua busca a Deus à medida que a situação é difícil. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue ao Senhor. E sabe, eu já li esse texto várias vezes e sempre que eu ouvi essa, jamais permitirá que o justo venha a cair, e eu entendi que Deus nunca ia nos deixar passar por dificuldades. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que as dificuldades não vão lhe engolir. O resultado muitas vezes pode até ser o que você não queria. O resultado muitas vezes pode ser adverso aos seus olhos. Mas você vai continuar de pé. O Senhor lhe susterá. Entregue suas preocupações ao Senhor. O que lhe preocupa agora? Qual é a sua grande angústia? Qual é a sua grande preocupação? O que você contempla no futuro que tira sua paz hoje? Entregue ao Senhor. Clame a Deus e Ele o salvará. Coloque a sua necessidade diante de Deus. Lance essa preocupação diante de Deus. Porque Ele tem prazer em cuidar de você. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.